E aí galera Vamos começar aqui mais um Começar uma transmissãozinha aqui Vamos jogar aqui daxos um pouquinho Vamos começar Vamos começar uma palhaçada Até dar sono Vamos começar um novo personagem aqui O mundo ruim aqui, por isso que eu estou falando ficou com baixo Mesmo isso aí Mesmo aqui no norte Os pilgrims descobrem a verdade dos antigos Muitas palavras O fogo Fades O fogo 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 Maria Shibata Acho que eu tenho algum personagem Um personagemzinho mais bonito Vamos mudar o cabelo Um personagemzinho mais bonito 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 Um personagem 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 mixto Um personagem mais bonito Um personagem mais bonito Um personagem mais bonito Tudo bem O lagartão lá em baixo. Deu um esquema para matar ele, mas se ele não for rolar, eu estou fudido. Se eu der uma porrada aqui, eu estou fudido. Se eu der uma porrada aqui, eu estou fudido. Se eu der uma porrada aqui, eu estou fudido. Eu tenho uma manhãzinha para levar ele lá para o penhasco e ele se jogar com aquela rolada. Eu tenho uma porrada aqui, eu tenho uma porrada aqui, eu tenho uma porrada aqui. Eu não sei. Eu não sei o que foi. Eu não sei o que foi. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 vamos lá, se explorar aqui a área, tem aquele pulo velho chato velho, não sei se eu faço, não é? eu não quero ficar com aquela porra de dinheiro braseiro tem um cachorrinho aqui, eu acho, parece que tem uma jatuna isso aqui é um cachorro aqui vamos ter o regresso vamos lá cadê o cachorro? cachorrinho acú ah, não é? não é? guatimo, eu não sei obrigada por cima, tá? é um cachorrinho é um cachorrinho é um cachorrinho não é? é um cachorrinho é um cachorrinho Se inscreva no canal. Fala com todos os que ele precisa aqui, sem contar, tá ligado? E eles vão dar alguma coisa. Precisa dar a parada lá pra fazer a transposição de almas. E a pele aqui. 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 E a pele. só tem uma paradinha aqui E aí E aí E aí E aí E aí Eu posso fazer besteira aqui ó E aqui não é um detonado não só bagunção Não é Nenhum exemplo de gameplay né E aí 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 Eu acertei Chato pra caralho Vamos matar o tatuzinho primeiro Eu acho que matar coelha é maior que matar que porra Vamos ver quem tá mostrando aqui É É Isso aqui dá É Ainda mais não Vamos ver né Eu não sei o que Se o tatuzinho tem fraqueza fuma É isso também né É 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 Acho que é só isso só É Vou pegar alguma coisa ali Acho que Eu dando uma Firebomb ele dá um Como é que eu posso te dizer? Dá uma titanita larga e ela aparece. Eu odeio a altura. Olha a parede aqui. Fragmento de eixos. Vou deixar aqui o eixo não mais. Vou dropar aqui alguma coisa. Deixa eu ver aqui. Vou dropar lá. Vou deixar. Acho que é só isso mesmo. Só dá para deixar. Isso aí é um osso de regresso. É isso aí. Deixa eu ver o que tem mais aqui. Acho que não tem mais nada não. Acho que o braseiro ele não. É isso aí. É isso aí. É isso aí. Eu vou fazer um teste aqui. Eu nunca droppei essa porra não. É isso aí. Pega. 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 Eu vou fazer um teste aqui. Pega. 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 Vou fazer uma parada ali, provavelmente eu morro, tá ligado, não é isso, é o risco. Não, não é isso não, é a parada lá do ferro da puta, eu podia matar ele com um fireball lá, mas demora muito, vamos ver se ele se joga, é difícil, tá ligado. Se ele der uma facada em mim, eu vou passar, mas não custa nada tentar, né. Se ele der uma facada em mim, eu vou passar, mas eu não vou usar a facada. Não, 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 não. Não, 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 não. É, caraca. Vamos, vamos, tem um dia todo, por favor. Espero que você não me mate aqui nessa descida porque se não eu tô ferrado. Vai, vai, vai. Aí, aqui. Nú, nú. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. E aí raramente eu queria fazer não porra, cara vai ver se fodeu então a manhãzinha é essa galera, ficar ali tá ligado esperar ele se matar aí você faz o que? você dá um kit game ou então você vai na fogueira vai lá em é vai na fogueira e senta nela só que é, já deu o livro aqui pra mim vamos lá vou aproveitar falar com o André lá depois a meu vou pôr meu frasco ah, well, it is good to see you like project like that Ah, saco. Deixa eu ver o que é essa vetada para lá. Ok. Os itens... Deixa eu comprar... O que é que eu vou achar? Tem a hora, né? Tem a armadura, tem essa parada, tem esse do regresso, tem... O comprador do ressecado. Não aconselho a galera a comprar, mas... Eu vou comprar porque... Ashen 1. Eu poderia me upar, tá ligado? Mas... Vou botar de upar agora, não. É... Vou tentar matar o Voic no nível 1. Vamos ver se eu consigo. Se quiser upar, só vou deixar o sinalzinho ali. Vou fazer a cooperação e tal. Acabou. Vou pegar lá... Os trapos dele e... A espada. O Shigatana. Depois que ele morre... Aí as corredoras dele vão estar aqui, ó. O Shigatana... Vou investir. Investe de mestre. Investe de mestre. Investe de mestre. Eu dou uma de mestre. Ah... Acho que são os dois a eles farra... Não dá muito dano, não. Vou pra... Ganho de muralha. Que louco. Agora o jogo começa. Agora o jogo começa. Transportar. Essa é uma coisa que eu não... Ih... Entendi aqui, sinceramente. O Dark Souls 1. O 2. Até o 2, velho. Aqui tem um... Os mapas mais quebrados. E tal. Entendo. Esse tipo de coisa aqui. Pra você acessar a grande muralha aqui. Sair de farelinho que você tem que... Usar um teletransporte. O Dark Souls 1. Nada a ver, velho. O Dark Souls 1. Era tudo intermitado, tudo. O Dark Souls 1. Era tudo bem feitozinho, tá? O mapa. Era um ligado em um outro. E uma passagem. Tenho mais de duas... Duas teres passagens pra levar lá pra... Pra Fire Link. Obrigado aí, você que entrou agora. Que está assistindo. Muito obrigado. Tá. 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 Desculpa, 08. Muito obrigado. Parou markets. EssasNTech foi um piloto né? Todos esses michos são valentos. Não tem um poder aciggnados aqui. Aqui é um rolê. Cambora uma vez. O que é que era gringo? Gringo... E aí, vou morrer aqui. E aí, eu não posso passar dessa porra aqui correndo. Vou só estar mostrando aqui para vocês, vou pegar algumas coisas, vou ter um item ali. Fire Bomb. Isso aí. Pasquadinho aqui, papapá. Ali, eu aconselho fortemente você fazer o que? Abrir a carreira. Aí vem uma porca do dragão aqui. O problema aqui de não usar armadura no Dark Souls é exatamente isso aqui galera. Você leva uma porrada e você fica paralisado. E aí é foda. Aí você vem até aqui na frente, aí volta que o cavaleiro vai passar e aí você passa de boa. Se você for enfrentar ele, você se ferra. Espera ele passar. Aqui embaixo vai ter um minho e um martelo muito bom. Um martelo muito bom, tá ligado? Aqui você ignora tudo e sai correndo aqui, entra pela direita e vai ter uma fogueira. O negócio aqui é pegar a fogueira. Pegar a fogueira. O básico. Alguém invadiu? Parece que alguém invadiu. Está dando para sentar na fogueira. Alguém invadiu o... Ou tem algum... Mob aqui na área. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver aqui. Aqui também não. Vamos assistir o cavaleiro lá, tá ligado? Ele vai passar, tá? O que você espera? Cavaleiro safado, porra. O cavaleiro safado, porra. O cavaleiro safado, porra. O cavaleiro safado dólares fica destruído. O cavaleiro safado e o cavaleiro afastado. O cavaleiro safado... O cavaleiro safado. O cavaleiro safado. É, está localizado. Estou legal. A saída da escalação que o cavaleiro afastava. Tem um cavaleiro atorado. E aí E aí E aí E aí Eu vou pegar a chave e tal, vou deixar algo aí reto. Não é obrigado a você fazer não, tá ligado? Você faz depois. Aquela parte lá daquele monstro. Fechando a canita também ali. Aquela armadilhazinha. Vou tentar matar a gente.. Vamos. Não, não. Vou pegar a canita aqui. Vamos. Chega no voto, velho. Porra, estou vacilando. Estas coisas aqui não precisam pegar não, tá ligado, pessoal? É só passar correndo. Chato. Deixa eu passar, claro. Vou passar correndo aqui. Vamos lá. Correndo aqui. Vamos lá. 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 O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é esse aqui? Não tem mais... O cavaleiro vai, o cavaleiro não vai, o cavaleiro não vai, não sei se for lá. O cavaleiro vai, não sei se for lá, não sei se você vai achar uma espada reta de arma. Não recomendo muito não. Deixa eu ver se dá pra pegar outra espada. Primeiro, aí depois vem por aqui. Pega nas coisas. Pega nas coisas. Pega nas coisas. Pega nas coisas. Não dá pra pegar. Matar não. Porra do nada. Escudo. Aqui eu não atento. Como que eu posso falar? Eu só entrar nisso. Pega nas cordas para, Okay. ... Empurra! Deixa que eu tirar essa porra desse vida Vou tentar que eles fulguei a porra do outro aqui Eles estão um caralho O que é isso? O que é isso? Agora vamos... Vai ter mais um cachorro... Tem mais um cachorro... Tem que chamar um por um dessa porra... Muito bom... E aí 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 A chave E vai ter uma alma se não me lembro a dizer é pouca coisa tem tanta importância assim acho que dá pra dar um backstack quase 4 porrada significa que a minha espada não está tirando porra de mim isso não é legal era pra eu ter usado a jogada de fogo com a com a espada com a espada lá vou voltar aqui e vou pegar a espada reta espada reta de história esse caminho aqui a galera quase morreu aqui da área de importante de armas tudo só um aqui aqui e armas aqui deixa eu dar uma olhada acho que tem a espada são duas espadas e um machado e o arco e flecha nessa área nessa área não é e e é o o E outra paradinha da pegada, hein? Peguei um atalho. Caralho. A HP tava muito baixa. Deixa eu ver se eu consigo pegar um pulo pra pegar aqui, né? Panela do sacrifício. Mas eu não entendi, né? Eu não sei não, acho. Que bom é que esse bicho é meio surto, tá ligado? Ele não escuta muito bem não, mas se ele ver você, prepare-se para correr. Quando ele começa a utilizar aquela porra daquele peãozinho da casa Bahia lá. Aí é foda. Vou tirar uma área lá em cima e vou ignorar esse bicho. Vai embora. Não vai ficar ruim. Pode ser. morreu atalho já está aberto o demônio o santuário de fogo a 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